Eu tô bastante nervosa, tô ansiosa pra me apresentar logo. Essa espera é uma loucura, a gente fica... Cara, a música representa tudo pra mim. É meu canal de comunicação com o mundo, assim. A música e as artes, no geral, eu sou atriz também. Então eu faço esse cruzamento de artes, isso é muito importante pra mim. Olá, e aí? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Como é o seu nome? Meu nome é Paula Raia. Paula Raia, quantos anos você tem? Tenho 23 anos. Boa sorte. Obrigada. Hoje cedo, na rua do ouvidor Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo daqui. Hoje a noite, amante negro, eu vou enfeitar meu corpo no seu. Eu quero este homem de cor, um deus negro do Congo daqui. Que se integre no meu sangue no meu sangue europeu. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo. Eu quero um homem de cor, um deus negro. Eu quero um homem de cor, um deus negro. Foi um hábito. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo. Eu quero um homem de cor, um deus negro do coveredo, que é muito parado do Congo. entrar na cabeça a primeira você errou a segunda você errou a terceira se acertou e foi a hora que eu arrepiei xará essa música é fantástica né e tem que botar a alma o corpo e a alma né eu acho que como o dia estava comentando cênicamente você explorou você procurou alguém na plateia para poder cantar para fazer uma conexão e tal e são recursos cênicos interessantes eu acho que você vai ser uma grande atriz eu tive esse mesmo incômodo que o dia falou das notas que você não estava chegando aí eu prestei atenção aqui e realmente não chegou mas sem dúvida você prende atenção rick não quero te desanimar com o que eu vou falar eu quero pelo contrário eu quero te incentivar porque você é uma menina cheia de talento mas você está equivocada isso que você apresentou aqui fica para o teatro se essa fosse uma competição de musical se você tivesse na broadway se você tivesse fazendo uma audição para uma peça ou até mesmo para uma papel na televisão funcionaria mas você está no x factor um programa de música exclusivamente de música então eu preciso te encaminhar entende eu não quero te desestimular mas foi um equívoco você fez a sua apresentação toda acabou sendo um equívoco e hoje aqui paulo é não eu gostei pra mim assim paulo acho que a gente já falou bastante eu gostei da sua ousadia você trouxe também o teatro para música claro que falta você se desenvolver um pouco mais na voz mas eu sei que você sabe cantar eu vou confiar nessa minha intuição eu vou te dar sim rick eu queria que você entendesse muito bem a minha posição e eu tenho certeza que vai ser para o seu bem eu torço para que você ouça isso reflita e encontre o seu caminho eu voto hoje é não obrigado paulo você tem dois não boa sorte a gente se você curtiu esse vídeo não se esquece de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais e fica ligado next sector brasil